Muito bem, sou Eliseu Ferreira, da cidade de Rio Verde, vice-campeão estadual do ano passado na categoria MX4 e na categoria nacional. Nesse final de semana aconteceu a abertura do campeonato sul-mato-grossense na cidade de Paraíso das Águas, onde participei de várias categorias, sendo elas a categoria MX3, MX4, nacional 3 e categoria 230. Na participação das categorias, na categoria MX3 obtivemos a vitória da etapa, com grandes pegas em várias posições. Tivemos também a vitória na categoria MX4, com a disputa do começo ao fim com o piloto de Cacilândia, uma ótima etapa. Fizemos uma segunda colocação na categoria 230, o qual o vencedor foi o piloto de Minas Gerais. A participação também na MX3 nacional, com a vitória do Diego Pique, e nós fomos o segundo colocado. Então, é início de campeonato, temos várias etapas, eu acredito que deverá ter até umas oito, nove etapas esse ano. Serão etapas bem disputadas do começo ao fim, de todos os pilotos que estão participando. Todos os pilotos são todos os pilotos experientes, que já vem de vários campeonatos de anos seguidos. Agradeço aqui a oportunidade de estar podendo falar ao blog. Agradeço aqui aos meus colaboradores e parceiros, companheiros, que é a Gazin, a Prefeitura Municipal de Rio Verde, a Motohouse, a Panamérica Financeira, a Rede Minas Farma, Carandá, Serra FM, Bruto Demais, MX Motos e G6. Agradeço a todos os meus apoiadores, parceiros e colegas. E vamos para cima com esse campeonato, que terá várias etapas. Também participei do Velocross, que a abertura foi em Jardim, e estamos na disputa na categoria VX3 Nacional. Estamos segundo colocado e vamos para cima, para esse ano de 2018. Muito obrigado pela participação ao blog. Um abraço a todos aí. Agradeço a todos. Agradeço a todos.